Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estúdio Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Felipe Moura Brasil, colunista do site da Revista Veja. Seja muito bem-vindo, Felipe Moura Brasil. Salve, Bruno Garchaghem, é uma honra participar do seu famoso podcast. A honra é toda minha, obrigado por ter aceitado o convite. E eu já quero começar essa conversa, Felipe, te perguntando a respeito do tema do vídeo que você gravou para a Prager University, que tem um site famoso pelos vídeos curtos que publica. O site tem se tornado cada dia mais conhecido no Brasil, já era um site muito celebrado nos Estados Unidos e em outros países, mas no Brasil, de pouquíssimos anos para cá, começou a tomar uma dimensão muito grande e os vídeos são cada vez mais legendados. E você foi o primeiro brasileiro a gravar um vídeo para a Prager University. E o tema do seu vídeo é de que forma o socialismo arruinou o Brasil. Então, eu queria começar te perguntando o seguinte, por qual razão você escolheu esse assunto para apresentar o nosso drama, o drama brasileiro, para a comunidade internacional, considerando que o vídeo é em inglês? É, o tema e a abordagem tem muito a ver com o que é a Prager University, né? Que agora eles preferem, inclusive, chamar de Prager U para não causar muito problema de interpretação aí com esse university, que o pessoal pensa que é uma universidade que tem aula, tem curso, mas, na verdade, é uma produtora de vídeos que disponibiliza esses vídeos de cinco minutos na internet e são vídeos que fazem de uma forma muito didática, muito informativa, com animações visuais que facilitam a compreensão do espectador. Eles disseminam o conhecimento de uma forma que quebre o senso comum, em geral, fabricado pela militância de esquerda. Então, eles chamam autores intelectuais de todo o mundo, mas, principalmente, dos Estados Unidos, agora que eles estão expandindo mais para outros países e, como você disse, fui o primeiro brasileiro a ser convidado, mas eles chamam esses autores para desfazer esses sensos comuns criados pela propaganda de esquerda, na mídia, no sistema de ensino. Então, assim, era bom que o primeiro apresentador brasileiro de um vídeo da Prager U falasse sobre como esse esquerdismo aqui, a moda brasileira, fez mal para o país porque é disso que eles tratam. E a maneira que a gente encontrou, conversando, foi mandar esse recado para a juventude americana. E eu acho que tinha tudo a ver porque eu sou relativamente jovem, Então, era ali um adulto relativamente jovem, falando para o público jovem, os millennials americanos, que são mais jovens do que eu, inclusive, e que se encantaram muito com o socialismo nas primárias, principalmente do Partido Democrata, nas eleições de 2016, com a candidatura do Bernie Sanders, que é um socialista, confesso. Então, eu fui falar do exemplo desse grupo ideológico, o que ele causou aqui no Brasil. Como o Brasil tem esse apelo de ser um país exótico, interessante aos olhos do mundo, ficou uma coisa, assim, bastante chamativa e resultou no sucesso, felizmente. Foram quase 3 milhões de visualizações só no Facebook da Prager e na página dele já está cerca de 2 milhões, então mais de 5 milhões só nas páginas oficiais deles. Isso sem contar a versão em português, que foi publicada em várias outras páginas também e outras reproduções aí na internet, pelo WhatsApp, até o pessoal está espalhando até agora. E a esquerda está muito irritada, porque ela está acostumada a fazer a narrativa, né? E não a correr atrás de uma narrativa, que é a dos fatos, na minha visão, feita pelos seus adversários intelectuais. A esquerda não está acostumada a se explicar, né? Está sempre pressionando para que os outros se expliquem, né? Exatamente. Então, é bom fazer com que eles tentem se explicar. É, obviamente, que eles partem para as questões conceituais, em vez de rebater os fatos. Os fatos dizem o que aconteceu no Brasil por si só, essa expansão do Estado e esse aproveitamento dos corruptos no seio do Estado brasileiro. Esse problema que é tratado aqui, aproveito para falar, para os meus leitores, inclusive, no livro do Bruno Garchagin, que está me entrevistando agora, Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros odeiam os políticos, mas amam o Estado. É isso, Bruno? Não confio nos políticos, mas amam o Estado. Exatamente. A ideia é essa. E o Bruno trata isso desde os primórdios ali da criação do país, de uma maneira muito importante. Obrigadíssimo pelo merchandising. E eu queria aproveitar para te perguntar, Filipe. Diga, diga, diga. É o mínimo que eu posso fazer, né? Tá certo. Eu queria aproveitar para te perguntar. Você fez uma... Construiu uma, como você mesmo falou, uma narrativa de como o socialismo arruinou o Brasil, e você escolheu o período histórico do governo do PT, né? Embora a história do socialismo no Brasil, quando isso começa, essa história seja anterior ao próprio PT. Então, eu queria saber qual o critério que você utilizou para definir exatamente esse período histórico. Foi porque é o período histórico que está mais próximo, a gente ainda está sofrendo as consequências, enfim. Justamente porque foi até ontem. O PT governou o país durante mais de 14 anos, e a gente está vivendo os resultados agora, e está encontrando as falcatruas que foram realizadas para a permanência do PT no poder. Então, é um caso muito emblemático para ser explicado para pessoas que ainda se iludem com essas ideias e que moram em outros países. Então, esses 14 anos do PT são um ótimo exemplo a ser investigado desde as suas raízes. É, obviamente, que o vídeo da PragerU tem apenas cinco minutos. Então, você está ali fazendo uma compactação de fatos e de ideias que podem e devem e são desenvolvidos em outros pedaços da minha obra, da obra dos autores que eu indico, da sua própria. Então, foi tudo assim de acordo com o conteúdo que precisava ser feito para a PragerU, que trabalha desse jeito. E o que é interessante de você ter escolhido esse período também, Felipe, certamente você deve ter pensado nisso, o PT e o Lula enganaram muita gente na comunidade internacional durante muito tempo. Toda a expectativa criada, toda a imagem que foi construída sobre a figura do Lula e sobre o próprio PT, isso ficou muito forte e isso não terminou ainda. Tem muita gente ainda fora do país, embora as consequências negativas tenham sido apresentadas para o mundo todo. Mas quando o Lula deixou o poder, ele saiu com... Os problemas que ele começou a criar não apareceram nos dois governos dele. Então, ainda resiste uma certa aura de que o Lula fez um bom governo. Esse seu vídeo também ajuda a desmistificar a própria figura do Lula internacionalmente. Exatamente. E eu acho que essa crença internacional de que o Lula é essa pessoa boa, extraordinária, ela vem da Revolução Gramsciana, da Revolução Cultural Gramsciana, dessa tese de Antônio Gramsci, o ideólogo comunista italiano, de que a esquerda deveria infiltrar militantes nos centros disseminadores de ideia da sociedade, quer dizer, nas escolas, nas universidades, no show business, no mercado editorial, para tomar o poder cultural antes de tomar o poder político. Isso foi feito em diversos países do Ocidente, foi seguido a risco em diversos países do Ocidente, e muito principalmente no Brasil, onde as tradições culturais são muito frágeis, a população é muito desarmada intelectualmente, e a esquerda tomou realmente os meios de comunicação e cultura de tal maneira que só permitiu que circulassem as ideias que interessassem a eles próprios. E quando você também faz uma defesa hiperbólica das minorias, supostamente, dos pobres, como se todas as pessoas fossem santas também, você dá margem para que um torneiro mecânico, como o Lula, seja tido assim como o novo salvador da pátria, sem que se investigue exatamente quais são as ideias dele, a quem ele está associado, e a imprensa brasileira, de um modo geral, foi muito omissa. Quer dizer, omissa não, omissa é até um elogio para o que a imprensa foi, as celebridades, inclusive, na verdade, foram cúmplices dessa subida do PT ao poder, que em nome da ética, que nos anos 80, ela fazia todo aquele movimento pela ética na política, e eles lideraram, inclusive, o movimento de impeachment do Fernando Collor, de 92, pregando a ética, e hoje o Collor parece alguém que roubou um chiclete do baleiro na porta da escola, perto dessa gente, que subiu ao poder e formou o esquema de corrupção mais... o maior esquema de corrupção já visto no Brasil e talvez até no mundo. Durante muito tempo, o governo do PT, desde o tempo que você iniciou o blog, Felipe, você mostrou diversas vezes e analisou o uso que o PT fez do Estado brasileiro como correia de transmissão para esse projeto de poder que o partido tinha e tentou implementar na sua plenitude, mas não conseguiu. Você chegou a estudar o que foi feito no Brasil antes, pelos partidos anteriores, para conseguir estabelecer diferenças entre o uso do Estado pelo PT e o uso do Estado pelos demais partidos que alçaram ao poder antes do PT? Olha, um estudo geral a gente faz sobre isso, não fiz nenhum estudo específico para dizer em detalhes. O que eu acho sempre muito interessante falar é que o PT demoniza até hoje o regime militar, obviamente o regime militar, eu tenho várias críticas e nós estamos aqui justamente tentando distinguir aquilo que a esquerda tenta associar, que é a direita, os conservadores ao regime militar que houve no Brasil. Eles fazem isso como uma propaganda, inclusive quando eu falo sobre isso, eu costumo sempre citar o exemplo da propaganda de cerveja, que a propaganda é feita por associação de ideias. Então você está lá vendendo uma cerveja, você está vendendo lá um líquido, um álcool, que se você beber demais vai ficar doidão, é isso, pode ter um sabor, é claro. Mas quando você faz o comercial, você vende aquela confraternização com amigos, a ideia de liberdade, tem toda uma ideia boa, agradável, que é associada àquele produto. E a propaganda de demonização, ela também faz associação de ideias. Então, assim como o pessoal que é a favor do desarmamento, associa armas, mortes, então você associa o regime militar à direita, aos conservadores, e a esquerda, como domina os centros disseminadores de ideias da sociedade, é muito bem sucedida, foi muito bem sucedida nessas últimas décadas fazendo isso. Então a gente tenta desfazer essa associação, porque o regime militar, por exemplo, ele criou 47 empresas estatais no Brasil, quando não tinha quase nenhuma. Então, assim, ele multiplicou horrores o número de empresas estatais, quer dizer, aumentou o tamanho e o poder do Estado brasileiro. E a gente não defende isso, a gente defende um Estado limitado, defende a liberdade de mercado. Eles fizeram isso. Aí o PT, que subiu ao poder com essa aura de quem lutou contra a ditadura, eles criaram 43 estatais do Brasil, quer dizer, só quatro a menos do que o regime militar, sendo que o PT criou 43 quando já existia quase 100, entendeu? Porque se não existisse, criava mais ainda. Então, assim, eles são tão estatizantes quanto era o regime militar ou mais, se você for comparar assim proporcionalmente. E se você vir os esquemas de corrupção, eles aconteceram justamente nas maiores empresas estatais. Porque quanto mais empresas estatais e quanto maior a ingerência política nessas empresas, para definir quem vai ocupar os cargos nessas empresas, maior vai ser a oportunidade para ver a corrupção. Maior vai ser as oportunidades para se vender vantagens de dentro do Estado para quem está fora. Inclusive, eu sempre mostro um vídeo muito emblemático do Lula falando que porque para nós do ideal é a parceria público-privada. que é essa frase, eu acho, emblemática dos 14 anos do PT. Para ele era ideal. A gente está fazendo essa entrevista no dia seguinte, a que o Marcelo Odebrecht, segundo a imprensa, confirmou que 13 milhões de reais, pelo menos, da conta Amigo, da Odebrecht, conta da planilha de propinas da Odebrecht, foi entregue ao Lula, por meio do Branislav Conti, que é assessor do Palocci, quer dizer, o operador do operador. Porque o Lula não bota a mão na massa direto, ele tem sempre alguém para fazer o trabalho sujo por ele. Então, o PT soube aproveitar as brechas do Estado inchado brasileiro em nome de um projeto criminoso de poder. E eles fizeram isso tanto para financiar as próprias campanhas eleitorais, para se perpetuar no poder, quanto para enriquecer pessoalmente, porque ninguém é de ferro, companheiro. Então, e tem até o caso emblemático do Celso Daniel, que era o sujeito que era, tudo bem, roubar para o partido, mas quando ele descobriu que as pessoas do partido estavam roubando para colocar no próprio bolso também, ele se revoltou. Então, o caso ali de Santo André, Celso Daniel, que foi assassinado, numa história mal explicada até hoje, em que uma fila de oito testemunhas do caso foram assassinadas também, entendeu? Queimaram todos os arquivos. É um caso ali muito emblemático da moral petista. Então, você tem aquele pessoal que ainda conserva um mínimo de dignidade, que é o sujeito que é a favor de roubar só para o partido. E os outros que acham que tem que roubar para o partido, mas, olha, como o partido já está fazendo tanta coisa, eu acho que eles acham que merecem isso. Então, eles nem encaram essas coisas como um roubo. E esse é o problema. Quando você acha que está do lado do bem, que está fazendo o melhor para o mundo, que os seus adversários são os demônios que roubaram esse país durante 500 anos, entendeu? Esses roubinhos de bilhões ou milhões de reais, eles parecem nada, parecem apenas uma premiação merecida. E boa parte do PT, eu acredito, que encara sim. As consequências negativas, políticas econômicas, elas são evidentes, a não ser, obviamente, para quem ainda apoia o PT. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, no âmbito cultural, qual que você acha que foi o pior estrago causado por esses anos de governo do PT? Essa pergunta é interessante, porque é até difícil de distinguir. O seguinte, o estrago cultural, ele existiu antes do governo do PT, para que o PT subisse ao poder. Ele jamais teria subido ao poder se não houvesse um estrago cultural anterior, que foi a destruição da alta cultura no Brasil, essa transformação da atividade intelectual em megafone de interesses partidários. Isso tudo aí que o Olavo de Carvalho, durante muito tempo, falou, denunciou sozinho, desde que ele publicou em 94, A Nova Era e a Revolução Cultural, diagnosticando essa situação. A gente aprendeu muito com isso e depois foi experimentar na prática o que é você ser um autor nesse meio dos meios de comunicação brasileiros. Então, houve esse estrago cultural anterior à subida do PT ao poder. Agora, do governo, talvez o PT tenha deixado como legado essa ideia de que a luta pelos direitos ela vem antes da sua obrigação de cumprir os seus deveres e de que todo mundo pode ter quantos direitos quiserem e vamos espalhar direitos para todo mundo, que isso é uma maravilha, como se muitos desses direitos não fossem simplesmente quantias, dinheiro que vai ser distribuído, transferido, a partir do pagamento de impostos das pessoas que realmente trabalham. Então, o Estado não é um baú, um cofre sem fundo de onde brota dinheiro para distribuir direitos para todo mundo. Então, há um limite porque o dinheiro vem do trabalho das pessoas. Então, se você vai crescendo o tamanho do Estado e vai gerando gastos e mais gastos e mais gastos como o PT fez enquanto esteve no poder, com uma irresponsabilidade fiscal também imensa e ainda agravada pela necessidade de usar o dinheiro do Tesouro Nacional para fazer programas eleitoreiros, para se manter no poder, para ganhar a reeleição. Então, se você faz tudo isso, não sobra dinheiro e depois você tem que cortar aquilo que o PT distribuiu como se houvesse sempre dinheiro para as pessoas. E aí eles ficam nesse maior cinismo como estão agora. Hoje mesmo estava lendo notícia lá que o PT está entrando com ações para combater o João Dória, que já está incomodando para 2018, porque está aí se aparecendo como potencial candidato para 2018. O PT está lá querendo fazer ações alegando que ele cortou direitos das escolas, do programa de distribuição de leite, sendo que o Fernando Haddad, era o prefeito de São Paulo, do PT, estourou lá as contas do Estado e também como efeito colateral do próprio desastre que foi o governo federal de Dilma Rousseff. Então, essa soma de governos petistas obriga a que os novos governos tenham de fazer privatizações, concessões, recuperar aí o dinheiro que abastece todos esses supostos direitos. E o PT vai com a maior cara de pau, com o maior cinismo, como se ele não tivesse estourado as contas públicas, denunciar que os outros estão cortando direitos. E a população precisa ser educada nesse sentido de que o Estado não pode crescer alucinadamente porque alguém tem de pagar a conta. E essa conta tem uma origem, que é o trabalho das pessoas. Na semana passada, Felipe, no programa do SBT, o Silvio Santos, na hora de premiar alguns dos seus funcionários, como Danilo Gentili e a Raquel Scherazade, ele citou as pressões que ele sofreu para manter os dois trabalhando na televisão. E você escreveu sobre o caso da Raquel Scherazade anos atrás e escreveu recentemente sobre esse episódio do Silvio Santos e a citação que ele fez ao Danilo e tal. Então, eu queria que você comentasse esses episódios sobre os quais você já escreveu e aproveitar para, na mesma pergunta, saber de você se você já sofreu algum tipo de ataque à liberdade de expressão pelas posições que você manifesta já há vários anos no seu blog. É, o caso da Raquel Scherazade, eu acho que ele deveria estar sendo investigado no Tribunal Superior Eleitoral na ação de cassação da chapa Dilma Temer de 2014. Porque houve uma notícia dada pelo insuspeito como eu ironizei em Portal UOL de uma coluna Notícias da TV que apurou que o Marcelo Parada então diretor de jornalismo do SBT que foi coordenador da campanha de 2010 de Dilma Rousseff se reuniu em Brasília com o então ministro da Secretaria de Comunicação Social SECOM Thomas Trauman do governo do PT e Trauman manifestou desconforto com os comentários da apresentadora Raquel Scherazade e a coluna informava que o ministro controla as verbas do governo federal que investe cerca de 150 milhões de reais em publicidade por ano no SBT quer dizer isso aí era para ser investigado porque foi em pleno ano eleitoral de 2014 que o Silvio Santos se rendeu a ameaça a aparente ameaça petista de cortar esse mortadelão federal da emissora e aí transformou a única apresentadora da TV aberta brasileira que fazia críticas ao PT em leitora de teleprompter posição que ela está até hoje Raquel Scherazade agora apresenta agora não desde 2014 que virou uma apresentadora que não comenta mais e ela ficou famosa famosa na internet pelos comentários incisivos contundentes que dava especialmente criticando petistas esquerdistas e todas essas ideias que a gente combate que a gente desmascara então o Silvio disse para o Danilo Gentili na entrega do troféu imprensa no domingo ele falou assim você não deve falar em política porque você me complica não é você que ouve as reclamações sou eu depois me falam manda embora quer dizer isso aí tem muita gente falando estava ironizando pode até ser que o Silvio tenha encontrado um meio irônico de colocar para fora que ele realmente é pressionado e a imprensa destacou a saia justa entre celebridades eu ironizei isso critiquei porque as manchetes eram Silvio Santos repreende Scherazade Gentili por comentários políticos mas não é essa o foco mais importante é que o Silvio Santos está admitindo ter sido pressionado ser pressionado para calar o Gentili e a Scherazade que são algumas das poucas pessoas que fazem críticas ao PT à esquerda dentro desse universo cultural brasileiro principalmente na TV a TV aberta a gente não tem comentaristas conservadores são boicotados já são na mídia impressa são no rádio e é impressionante porque agora onde os conservadores onde as pessoas mais críticas ao PT mais críticas à esquerda conseguem um mínimo de espaço é um sucesso imenso porque são anos e anos de demanda reprimida o caso do mínimo que você precisa saber para não ser idiota o livro do Olavo de Carvalho que eu idealizei que eu organizei que a gente lançou pela Record em 2013 foi talvez o primeiro e maior exemplo disso o mínimo foi um sucesso estrondoso tem mais de 230 mil cópias vendidas o que no Brasil é um fenômeno editorial tem muito mais do que outros livros aí de não ficção muito mais do que os livros de esquerda em geral vendem então a gente precisa abrir espaços também e no entanto você vê que esses supostos defensores dos direitos humanos etc eles estão tentando calar as pessoas que conseguem esse espaço e infelizmente o Silvio Santos é dócil a patrulha Felipe para encerrar essa conversa eu queria que você fizesse uma breve avaliação sobre o atual momento do país e tendo em mente que eu realmente quero saber o seguinte se a sociedade brasileira está aproveitando esse momento que eu acho que é um momento de oportunidade para combater de forma eficiente e qualificada projetos políticos como o do PT ou a gente ainda corre o risco por não estar sabendo aproveitar esse momento do PT voltar com força ou um outro partido que comunga da mesma ideologia de projeto de poder que alcance o poder nas próximas eleições e a gente volte a sofrer naquela dimensão os ataques às liberdades dos ataques culturais enfim todo aquele conjunto de infâmias que o PT conseguiu levar para o governo federal não diria não estar sabendo aproveitar eu diria que a Dilma sofreu impeachment o PT caiu do poder no momento em que o movimento intelectual principalmente dentro dos meios culturais e de comunicação o movimento mais crítico à esquerda ele ainda é muito incipiente mas mesmo assim já teve uma influência enorme para acontecer o impeachment esses movimentos de rua esse pessoal que lê os autores mais críticos da esquerda mais críticos do PT e que veio junto com essa verdadeira revolução no bom sentido a gente nem gosta de usar essa palavra no bom sentido mas que foi as redes sociais o advento da internet foi muito bem aproveitado para quebrar esse boicote dos meios de comunicação as ideias contrárias e ao contraditório isso aconteceu meio que simultaneamente ao surgimento dessa geração extraordinária no Ministério Público Federal e em alguns casos juízes de primeira instância como Sérgio Moro como Marcelo Bretas que foram desvendando todos os esquemas de corrupção do período PT enquanto havia ali as pessoas nesse movimento incipiente crítico da esquerda capazes de expressar aquilo de colocar aquilo no seu devido lugar histórico mostrar as raízes etc tudo isso aconteceu de um modo quase que improvisado sem que ainda haja uma estrutura mesmo uma presença mais estruturada mais consistente dentro do debate público das ideias contrárias então o que era preciso agora era surgir também lideranças políticas capazes de vocalizar todo esse sentimento capazes de vocalizar todo esse aprendizado intelectual capazes de vocalizar o que significou realmente esses 14 anos do PT no poder para explicar para o resto da população porque às vezes a população tem a impressão de que todo político é corrupto o PT explora esse tipo de mensagem e acaba não se dando conta das ideias que levaram a esse estado de coisas então era preciso mostrar para a população felizmente bem ou mal tem mais e mais pessoas como eu falei no meu vídeo da PragerU que estão querendo agora mais capitalismo mais governo militar inclusive entre as pessoas de baixa renda como se comprovou meses depois com uma pesquisa encomendada ali pelo PT de uma fundação Perseu Abramo ligada ao PT na periferia da capital de São Paulo nos bairros pobres e os entrevistados disseram que para os entrevistados todos são vítimas do estado que cobra impostos excessivos impõe entraves burocráticos gerencia mal o crescimento econômico acaba por limitar ou sufocar a atividade das empresas então você vê as pessoas de baixa renda estão com essa percepção de que o estado é um inimigo em seu gigantismo é claro que ele tende a prover certas necessidades básicas como a segurança pública mas embora a segurança pública não deva ser limitada ao estado a gente também combate essa forma de desarmamento que a esquerda implementou no Brasil mas esse sentimento de desilusão com as ideias esquerdistas ele está no ar a questão é que se isso vai ser aproveitado de uma forma eficaz nas eleições de 2018 e aí você tem ainda um quadro imprevisível mas que surge ali mais à direita o Jair Bolsonaro que está hoje mesmo saiu uma pesquisa de Minas Gerais ele está em segundo quando o adversário é Geraldo Alckmin a S é de Minas então ele ainda fica em segundo na frente do Bolsonaro no cenário em que está presente o Lula está em primeiro mas a gente sabe que a rejeição do Lula é muito grande para um segundo turno e que ele a gente torce para que ele seja preso antes inclusive da eleição de 2018 por tudo que ele fez então assim o Jair Bolsonaro está despontando está viajando pelo Brasil como um representante de uma parte da direita e você tem o Dória dentro do PSDB ganhando força crescendo dentro de um partido que historicamente é de centro-esquerda embora o PT tenha feito essa demonização de tudo que estava à direita dele do PT como sendo de direita ou de extrema-direita o PSDB o próprio FHC fala que é de esquerda o Aécio sempre diz que a direita não vou virar mas agora você tem um Tucano que não é exatamente Tucano que é um empresário bem sucedido e que consegue confrontar o PT consegue confrontar o Lula e tem uma capacidade de articulação verbal muito maior do que muitos outros da direita e do que os velhos tucanos então ele está aparecendo aí como alguém capaz de expressar pelo menos a indignação pelo menos essa ojeriza a essa corrupção a essa imoralidade que a gente viveu no Brasil durante 14 anos de qualquer forma o quadro atual pelo que eu entendi que você falou é o seguinte nós temos o incipiente movimento intelectual que se traduziu numa mobilização de ruas mas no plano da política ainda falta essa representação qualificada que já existe naqueles que militam no movimento intelectual exatamente mas assim nem o movimento intelectual o movimento intelectual ele existe eu só estou falando ele não ocupou tantos espaços ainda nos meios de comunicação e cultura e obviamente ainda encontra obstáculos imensos que a gente encontra para ser publicado mesmo que a gente acerte muito mais do que os analistas de esquerda que estão falando aí na mídia impressa no rádio na televisão você vê o exemplo das eleições americanas como a imprensa estava completamente equivocada e agora é mais um susto de novo porque o Trump faz uma intervenção militar na Síria esse pessoal usa ferramentas de análise confunde definições formais com a realidade é um pessoal que não estudou a bibliografia política intelectual cultural das últimas décadas a gente que estudou isso tanto entre os conservadores americanos ingleses e o próprio caso do Olavo de Carvalho no Brasil um caso muito peculiar a gente vê como essas pessoas são muito atrasadas a ponto de dizerem até que não existe esquerda nos Estados Unidos então a gente tem crise de riso com esse tipo de coisa mas isso acontece no debate público brasileiro é um debate absolutamente louco então assim você tem um movimento intelectual que vai lidando com as coisas da maneira que pode e realmente não tem ainda uma representatividade política o interessante disso tudo é que a população brasileira ela tem os pensamentos contrários dessa minoria exageradamente influente que tomou os centros disseminadores de ideias da sociedade o povo está cansado de gente defendendo bandido e a esquerda sempre teve uma postura em relação ao crime de muito maior conivência também o aumento da violência faz com que a população exija medidas mais duras contra criminosos então houve um aumento da escolha pela pena da posição em relação à pena de morte muita gente é a favor mas ainda é não é é 49% se eu não me engano em 2016 mas esse a pena de morte é um negócio é um tema que divide mesmo a direita agora você tem um aumento de posições a favor da prisão perpétua maioria da população é a favor a favor da redução da maioridade penal maioria a favor tem outras coisas por exemplo contra a legalização do aborto o Ibope de 2010 dava 78% das pessoas contra a legalização do aborto o Ibope de 2016 manteve 78% eu mostrei esse dado para os americanos eles falam caramba porque lá nos Estados Unidos é mais próximo do meio a meio mas no Brasil as pessoas realmente rejeitam isso porque você tem também uma tradição cristã muito forte então tem outros casos desarmamento teve o referendo de 2005 onde praticamente dois terços da população votou contra o controle de armas votou contra a proibição da venda de armas quer dizer contra esse esse estatuto de desarmamento que a esquerda insiste em tentar fazer o povo engolir goela abaixo e você não tem a representatividade política em função da demonização que a direita sofreu no Brasil por causa do regime militar por causa da associação que a esquerda faz do regime militar e das atrocidades de tortura censura e outras coisas que o regime militar fez dessa associação com a direita infelizmente é algo que a gente precisa dissociar e a gente precisa fazer com que o nosso trabalho intelectual desenvolva também nas pessoas mais jovens a vontade de ter ambições políticas de uma forma como não se vê normalmente no Brasil que é da forma honesta pessoas com talento para isso e dispostas a participarem do jogo político para melhorar o Brasil não pode também achar que político é tudo vai ser sempre tudo ladrão e não pode ficar demonizando quem queira entrar para a política porque senão você vai sempre ter está sempre correndo atrás dos corruptos no poder a gente precisa de gente boa na política e isso é algo que os brasileiros precisam para que tenha essa representação das suas próprias ideias muito bem Felipe Moura Brasil muitíssimo obrigado pela entrevista Bruno Gachar ganha uma honra honra toda minha obrigado este foi o podcast do Estudo Ludwig Womis Brasil meu nome é Bruno Gachar ganha E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri